Fala galera! Bom, estamos em mais uma entrevista, começando mais uma entrevista aqui no belíssimo estúdio do São Paulo Boat Show 2024 e agora estamos aqui com o Márcio Ishkawa, diretor da Rosmarine. E aí Pedrinho? E aí Marcião? Bom, acho que tem muita coisa para falar, né? Porque eu acho esse é o Boat Show, só pelo tamanho de vocês ali no stand de vocês já dá para perceber que vocês vieram com força total. E fora essa força total eu sei que tem uma grande novidade, né? Tem duas. Duas grandes novidades, né? Que é a 245. Então queria que você falasse para o pessoal que já conhece a 19, né? Os barcos da Rosmarine, pudesse explicar o que é esse lançamento para a Ros. É um projeto que ele começou há um ano atrás. Então um projeto feito do zero, do zero, não tem nada que foi reaproveitado. E assim como todos os barcos da Rosa, eu pensei em soluções que os clientes vão pedindo. Lembrando que a Rosa ela constrói ali, sempre a gente faz uma avaliação do produto perguntando o que o cliente sentiu falta, o que ele acha que deveria melhorar. Tendo a opinião dos clientes, né? Opinião direta dos clientes. Legal. Porque a gente não constrói barco para nós. Exatamente. A gente sabe o que tem que ser bonito, então para isso tem um desenhista, a gente sabe o que tem que ser bom, para isso tem um engenheiro, mas a gente tem que saber a solução. E acabou que saiu um produto que eu particularmente vejo que é um produto novo realmente, que vai ter muito tempo aí, vai se manter aí novo, um projeto moderno. Daqui a pouco vocês vão conferir lá. É, porque é importante lembrar que enquanto a gente está fazendo essa entrevista, os dois barcos ainda estão cobertos ali, né? Então parece que às oito horas da noite vai ser lançado efetivamente. Apesar de eu já ter visto, viu galera? Eu já vi, né? A gente participou ali de certa forma ali da organização ali do barco, né? Para trazer o barco para cá. Sim. Eu acredito que cada vez mais os construtores, igual a Ross X, que foca mais em barcos pequenos e agora está entrando já nos médios, é trazer o que você vê aqui de melhor. Então assim, é um barco que inaugura uma linha da Ross que chama SLR, Sport Luxury Ross. Então é um barco que ele traz detalhes de luxo, um banheiro sofisticado. Nossos banheiros, eles são todos ali, eles têm revestimento. Isso já é um item de série, os cunhos são diferentes, o layout, os pega-mãos. Então assim, tem bastante coisa, um para-brisa super moderno. Então a gente trouxe para essa embarcação que está muito ao alcance dos clientes, porque não adianta colocar tudo no barco também e cobrar um absurdo, porque eu tenho que ver o número de onde o meu produto vai se encaixar e o que os clientes conseguem também estar pagando, né? O barco não pode ser uma dívida, tem que ser uma diversão, tem que ser a solução de um problema, uma nova vida, né? Uma qualidade de vida. Então eu me preocupo bastante com isso e saiu um produto maravilhoso. E eu acho que manter também, isso que você falou é legal, porque é um pensamento de estaleiro que é assim, eu tenho que me manter para os meus clientes. Então eu tenho certeza que você teve esse insight de construir um barco um pouco maior, porque os seus clientes já estavam pedindo. Então, Márcio, quero um barco maior, né? Quando que vai vir, etc. Os clientes vão pedindo, a Rosa vai escutando e vai realizando. É assim que as coisas vão acontecendo. E assim, hoje a gente já está com 282 embarcações da 19, né? Da linha 190 na água. Bastante gente está vindo agora fazendo upgrade. Eu nem vou comentar aqui a quantidade de SLR já sinalizadas e vendidas, porque senão vão achar até que é mentira. Mas enfim, eu estou com essa cara meio de sono, porque eu estou pensando já no pós-Boat Show, porque a gente tem o lema de não atrasar entregas das embarcações. Então tudo é muito bem programado. Então, está tudo dentro do programa. O barco navegou demais, vocês vão testar. Então já te convido a fazer o teste na versão aberta e na versão cabinada. Inclusive, daqui do Boat Show, o barco já está operante, ele já pode entrar em água. Então vai ter teste da 245? Já teve, ela já foi para a água, ela voltou. E agora vai ter com vocês. Então, eu estou muito contente, Pedrinho. Assim, o mercado náutico vai me estimulando, ele vai estimulando todos os nossos colaboradores. A equipe cresceu bastante. A Rosa vem se profissionalizando muito no pós-venda, pós-contrato, todo o atendimento que o cliente precisa. Então, não é só a venda de um equipamento, é trazer a felicidade para o cliente, saber que ele pode contar com uma fábrica hoje, com um produto hoje que ele tem o respaldo, de caso venha a surgir um defeito, uma manutenção, uma revisão. Então, tem muita coisa pela frente. Esse produto é um divisor de águas, é mais um degrau que a roa sobe, um degrau bem importante que a gente vai pegar ali. Realmente um barco que já não é só o menor da Marina, vamos dizer assim, já é um barco imponente. Gente, fica ligado, você vai surpreender, vai ser o primeiro barco na categoria, que na versão cabinada você tem janela lateral. Então, logo mais vocês vão poder acompanhar. Uma bela janela, né, Marcio? Uma bela janela. Uma janela de barco grande, de barco de refeito. Utiliza pop, utiliza centro, e desse mesmo molde vem a linha de center console, e tudo que a gente faz Sport Cruiser, a gente faz também a linha center console. E o que me chamou a atenção também, não é nem questão de jabá, porque a Unic acabou adesivando ali alguns pontos, a King fez os estupados. Qualidade impressionante. Mas, cara, a preocupação de vocês em todos os pontinhos, mesmo fazendo embarcações de pequeno porte, que até era o momento, né, até o último boat show, agora com o lançamento já mais um degrau, né, que vocês sobem. Mas a qualidade dos mínimos detalhes, né, de, pô, eu tô vendendo uma embarcação de entrada, que de certa forma é a embarcação do cara que tá comprando a primeira lancha e etc. Mas sem perder aquela sofisticação, sem perder os detalhes, sem perder o luxo, que uma grande embarcação já traz. Às vezes até pior, Pedrinho, porque assim, eu percebi nesses dois anos de Ross que os nossos clientes são extremamente exigentes. Eles não aceitam nada de falha. A gente tem casos, às vezes, de um cliente que, vamos falar a verdade ali, ele não gostou de alguma coisa, mas você vai olhar, não tem nada a ver com a embarcação, então é um acessório, então você tem que selecionar o seu vencedor. Então, toda essa parte de revestimento, você vê quanto tempo a gente perdeu, para escolher, ah, é linho, é cimento queimado, você vê o capricho dos caras aplicando, soleiras de novo... Quem que aplicou? Ah, o Niki, né? E o Niki, né? Não sei se tem outro melhor, mas eu tentei escolher o melhor, então, assim, eu acredito que o pessoal vai gostar. Daqui a pouquinho, faltando aí apenas uma hora para a gente puxar aquela capa preta ali, mostrar isso daí para o público, e claro, mostrar e já sair e entregar, né? Não é um projeto que a gente, ah, vamos fazer e daqui a pouco vamos demorar, não, não, é produção, produção. Outra coisa que eu acho legal que vocês, sempre que participam em Boat Show, em feiras em gerais, acabam tendo, que são as prontas entregas. Sim. Então, é possível o cara comprar... Lógico, vocês devem ter uma limitação ali de quantidade, etc., mas é possível você vir aqui para o Boat Show, visitar a gente, e ir lá na Ross, comprar o seu barco, e simplesmente na terça-feira... Terça-feira, quarta-feira você está navegando. Quarta-feira você está navegando. Então, isso eu acho que é super bacana, né? Isso é... Esse plug-in-play, né? Isso mesmo. Então, assim, a gente tenta acertar, né? Uma loteria para saber qual a cor que um cliente vai gostar, você vê, o nosso stand está hiper colorido. Nós fizemos o barco mais democrático do Brasil, R$99.000 com motor quatro tempos, uma azul ali. Então, chamou a atenção, já foi, essa já era, já vendeu. Já foi. Já foi, R$99.000, e você ganha, sabe o quê? A carta náutica. Você ganha um vale de R$1.500 para tirar a tua raiz. Para tirar a raiz, que legal. Então, é mais um estímulo que eu dou para o cara. Então, eu te vendo o barco, eu te bonifico na tua habilitação através de um vale de R$1.500. Eu não posso falar que eu te dou a carta náutica, né? Porque estaria errado, até porque se reprovar, eu tenho que pagar tudo de novo. Então, R$1.500, estuda, vai lá, você vai ver que a prova não é tão difícil. E é mais uma pessoa que vai participar desse universo náutico. Com exclusividade da Ross, que é um produto diferenciado. Isso, para a gente que ama o meio náutico, não só vive, né? Mas, para a gente que ama o meio náutico, eu acho que isso é o mais espetacular. É você estimular o cara, não só a comprar o barco, mas andar na legalidade, atirar uma raiz, vem aqui, vem conhecer como é que é, vem ver como que é navegar, né? Com o seu primeiro barco, e dali ele começa a viver a sua vida náutico. Assim como eu me encantei, você se encantou, né? Eu e meu pai nunca teve barco, minha família nunca teve barco. Eu fui o primeiro que fui lá, vendi um carro, comprei meu barco, aquilo, e eu vi como foi legal, como minha família curte isso. Tanto é que eu comecei a fazer barco. Então, assim, você vê, eu queria poder passar essa mensagem para as pessoas, é através de um produto premium, tá? R$ 99 mil, mas é um produto premium, produto personalizado. Então, você vê, a gente vai sempre, cria um outro produto, mais caro, maior, e o outro cria um produto mais barato, não quer dizer que é menor, é um barco completo, com toda a segurança, bomba de porão, tudo, então, é um produto que está fazendo sucesso, é uma center console, é maravilhoso para navegar hoje, uma center console. Show. Marcel, bom, quero desejar sucesso para vocês, né? Sabe que, da minha torcida, da torcida de todo o Grupo Náutica, desejar sucesso aqui no São Paulo Boat Show, vida longa, queremos ver agora essa novidade mais de perto ainda. Aqui na água, Pedrinho, eu vou te esperar na água. Aqui no Boat Show, e já deu um spoiler aí, que vai ter um teste no nosso canal do YouTube também. Então, obrigado, e convidar vocês, galera, a conhecerem o stand e os produtos, os barcos da Rosmarine. Nos vemos na próxima entrevista, muito obrigado, obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedrinho. Falou. E aí Abertura